Esse clima a gente vai trazer aqui para o nosso sofá virtual um casal muito apaixonado. Fernando e Mayara chegando aqui para conversar com a gente logo de manhã. Bom dia! Bom dia, Fátima! Bom dia, Tati! Que alegria estar aqui com vocês nessa véspera do dia dos namorados. Olha, a gente também é muito feliz. Podendo falar de amor. Pois é, é tão bom falar de amor. A gente está precisando tanto, né? Aí eu vejo vocês dois assim com a mesma cor. Foi uma ideia realmente de falar da cor do amor. Trazer um pouco de energia, de paixão. Eu acho, eu acho. Corridor de vermelho bem tenso. Bem amorzinho. E a gente nem sabia que o cenário estava lindo assim. Estava combinando com a nossa roupa. Pois é, as flores. Está tudo em sintonia hoje. Está tudo em sintonia. Está tudo combinando. Casal que é casal veste assim, de par de jarro. É verdade. Veste igualzinho. Eu de vez em quando estou nessa também. Bota mesmo. A gente põe de vez em quando. A gente tem camisetas iguais. A gente põe. Ah, é divertido, né? Eu acho. Acho que fica tão bacana. É divertido, eu acho. Eu gosto também. Pijama. Pijama. Igual, né? Pijamas iguais. Isso. Muito bom. Agora, eles são assim, um casal que fazem muitas surpresas. Gostam de umas brincadeiras, né? Eu lembro do aniversário da Mayara, com o aviãozinho passando. Muito bacana. Ai, lindo, né? Não é? Ele passou um avião, a gente até viu uma imagem com uma faixa escrito lá pra ela. Isso que é romantismo, Fátima. Entendeu? Mas você botou o sarrafo assim, muito alto, né? Não, fica a dica aí lá pra casa, tá? É, não... Eu quero uma coisa assim. E o legal, Fátima, é que ela se emociona, assim. Ela entra na vibe, sabe? Sim. Ela fica emocionada com esses... Ai, ele me lave. Essas loucuras. A última loucura foi em Dubai, foi de paraquedas. Olha pra você ver. Maravilha. O pedido de casamento. O pedido de casamento foi pulando de paraquedas. Foi incrível. Não, e ele chegou antes, né, Fátima? Pois é. Ele desce antes pra pegar um buquê de rosa e esperar ela chegar. Botam uma faixa no chão, perguntando se ela quer casar com ele. Ai, foi muito lindo mesmo, em Dubai. Agora, sabe o que eu acho que é muito legal? Você falou que ela entra nesse clima romântico, mas vocês, eu acho que tem uma coisa que, pra mim, é fundamental pra um casal. Que é, tem que ter humor, tem que rir junto. E eles, as brincadeiras, né? Eles fazem, são demais, né? Se os dois são românticos, Fátima, na hora de brincar, esses dois também sabem trollar um ao outro e eles caem na brincadeira. Mas isso é muito bom. É muito, porque você leva com humor um relacionamento importante. Eu acho que sim. Tem que tentar trazer um pouco de leveza pra dentro da relação, né? Vamos ver o vídeo do falso pedido de casamento, gente? Ela achou, eu acho que, acreditou que vinha um pedido de casamento ali, mas era pedido pra outra coisa. Vamos ver. Eu acho que chegou um dia. Desruindo a cabeça. Chegou um dia e eu quero fazer um pedido. E o pedido tá aqui dentro. Abre. Aqui deve ser alguma zuia, né? Abre. Abre. Desse jeito. Quase que ela tava distante. Quer pescar a comida? Sim. Primeiro ela recebeu o presente. O que é isso, gente? O fogo já teve isso. Chegou o Fernando de surpresa e pagava com toda a trollagem que ele faz ela passar. Mas eu acho que ele também entrou na brincadeira e gostou, hein, Fernando? Pois é. Ela tava comemorando, foi dois anos, né? Foi, era uma data especial. Porque aqui em casa é assim, tudo é um grande evento. Foi um ano de namoro dos dois. Foi um ano. A Tati sabe tudo de vocês, gente. Foi um ano de namoro, sim. Foi o quê, Tati? Eu sou especialista. Um ano de namoro, Fátima. Foi um ano, foi um ano de namoro. Um ano me aguentando. Por isso que ela soltou foguete. Mas é legal porque, assim, o Fernando falou até, Fátima, de que é bom fazer essas surpresas pra Mayara porque ela realmente é uma pessoa que gosta e que se emociona. Então fica mais gostoso ainda de fazer. E no caso da trollagem, é a mesma coisa. Os dois ficam brincando e levando isso. E isso acaba agradando também a gente aqui fora. A gente aqui fora é ótimo. A gente que é fã dos dois. De conseguir se divertir também. E de falar, poxa, que bom. Que apesar de tudo, porque eles são muito transparentes sempre com o relacionamento. A gente sabe que eles tiveram algumas idas e vindas. Independente de qualquer coisa, eles estão levando sempre com... Estão compartilhando. Compartilhando com os fãs. E eu acho que isso que é gostoso de ver também. Faz todo mundo torcer pelos dois. Eu quero saber se esse pedido lá de Dubai já tem data. Já tem local. Se o casamento vai ser no Brasil, vai ser em Dubai, vai ser onde. Mayara teve aqui uma vez, Fernando. E ela me perguntou sobre isso. Entre o intervalo, elas estavam aqui cantando. E ela me perguntou assim. Fátima, quanto tempo você acha que pode durar um noivado? Jura? Eu respondi que acho que no máximo um ano. Mais que isso, já... É mesmo. Eu pergunto várias coisas na hora do intervalo pra Fátima. Você é muito referência pra gente, inspiração. Pergunta de filhos também, né, Fátima? Sim, de filhos também. Aí também é pela pergunta de filhos. Pergunta de filhos. Pergunta pra mim também. E a data? Pergunta pra você também. E a data, amor? Pergunta. É o que tá enrolando, a data, amor. É, então, a data. Eu acho que passando essa pandemia aí, a gente vai ter que pensar nessa data, viu? A gente só tá se organizando, né? Porque eu já senti que o povo quer festa mesmo. O pessoal tá querendo... Nossa, quando acabar tudo? A gente faz uma festa grande. Isso. Aí vamos ter que fazer uma festa. Não tem... Porque a gente tá junto, a gente tá curtindo cada momento. E eu acho que... Não sei contar que os amigos da gente, eles cobram isso, né? Eles cobram isso. Então eu acho que tem que tá tudo liberado pra gente chamar todo mundo. Não, nesse caso, vocês estão corretíssimos. Tem que esperar pra poder fazer a festa que vocês merecem, que todo mundo merece pra compartilhar e dividir. Agora, vocês falaram, a gente ficou muito... Mas já tá tudo junto, misturado, né? Depois, quando puder, né? Olha que maravilha. Mas é só logo no começo, tá, gente? Também não espera muito, não. É, acabou a pandemia, tá liberado, aí vamos, né? Aí a gente ajuda na pressão. Conta um ano pra frente. Conta um ano pra frente. Conta um ano pra frente. Não. Olha só. Eu falei que a Tati sabe tudo de vocês, mas é o seguinte. A gente vê vocês assim, e vê nas redes. Mas a gente ficou um pouquinho curioso de saber como é que é que vocês são de verdade quando estão em casa, né? Com os amigos. Com os amigos. Com a família. Quem contou pra gente? Não, eu fui atrás, né, Fátima? Porque você sabe que eu não ia marcar bobeira aqui nesse dia do namorado especial aqui pro encontro. E aí eu consegui, assim, saber informações com Sorocaba e Bia Rodrigues. Olha aí. Vamos ver. Meu Deus. Gente, o Fergan e a Mariana como casal são incríveis. Eu sempre comento com a Bia que eles se completam. Eles têm um temperamento muito parecido. Eles jogam a energia da casa muito pra cima. A gente não consegue mais imaginar eles longe um do outro. Fala de um e pensa no outro. Exatamente. Não tem mais jeito. Os dois têm que ficar juntos mesmo. Eles se completam totalmente. Por que que um chamou o outro, amor? Tem vários jeitos, né? Nossa, eles são extremamente velozes um com o outro. Chega na agonia. Exatamente. Eles falam com o boizinho de beber um outro no telefone. Bebê, bebê. Ele gosta do celular, hein? Ele gosta de ficar conversando no celular. O tempo inteiro. Coisa doida, né? Eu acho que eles se vê mais a distância pelo celular do que a gente tem junto. É mais conectado. Eles ficam muito tristes. Nossa, ninguém aguenta o Fernandinho. Eu fico extremamente chateado, triste. Não tem quem faça ele fazer um carreteiro bom. Não dá. Comer, não tem jeito. Quem é você, rolê? O meu preferido é comer. E o Fernandinho cozinha pra caramba. E a gente adora fazer as comidas caipiras que o Fernandinho gosta. O churrasco. Que aí é comigo. O churrasco é comigo. A gente faz muito churrasco sempre que pode. A gente liga pro Fernandinho e fala, e aí vai rolar o carreteiro ou a galinhada. Vai rolar o carreteiro ou a galinhada. Eu fico direto com o Fernandinho. Rola muito conselho, muito papo. Isso é direto. E também eu escuto muito conselho dele. Às vezes o irmão mais novo pode mandar um conselho pro irmão mais velho. O Fernandinho é meu irmão. Acho que um acaba somando pra vida do outro. Então é isso que importa pra mim. Eu curto demais as duas. Eu curto demais a Mayara. Não rola as ciúmes. Não tem nada disso. Eles estão felizes. O resto é resto. Feliz dia dos namorados. Ah, feliz dia dos namorados pra vocês também. Eita, feliz dia dos namorados pra vocês também. Sorocaba, Bia. A Sorocaba é meu irmão. São conselheiros do casal. Toda vez que a gente dá uma brigada assim, o Sorocaba e a Bia intervém. E eles já estão no nível mais elevado, né? Casado, sem filha. Aí eles ficam colocando a gente no prumo também. São grandes amigos. Família, né? Sorocaba é meu irmão. A gente não é irmão de sangue, mas a gente considera porque é tudo que a gente faz, o outro tá sabendo. A gente não esconde nada um do outro. É igual a Mayara e a Marraíza. As duas podem estar lá do outro lado do mundo que a gente tá conectado. E por falar, por falar assim, na irmã, eu não podia deixar de vir pra cá e também trazer um depoimento. Então preparem o coração que agora tá a hora do depoimento da Marraíza. Olha aí. Oi, gente. Vai, cunhada. Oi, Brasil. Oi, Fátima. Então, gente, tô aqui dentro do meu quarto gravando escondido da Mayara e do Fernando porque eles estão aqui em casa. Uma grande mania deles. Eu falo, quando eles chegam em casa, eles se transformam a casa. E é violão. É sertaneiro na alta. Não, gente, a gente não tem ciúmes, não. A gente tem 33 anos de idade já. Eu já namorei, a Mayara já teve outro namorado. Agora tá com o Fernando, se Deus quiser, vai casar. A gente é irmã, independente de qualquer coisa, de qualquer relacionamento. Existe uma coisa bem maior que isso. E o Fernando, antes de namorar a Mayara, o Fernando, a gente já tinha uma amizade. Então já tava tudo em casa, né? Assim, eu só pego no pé quando, às vezes, quer viajar. Eu falo, vamos voltar que tem que trabalhar, tem que fazer uma entrega. O problema preferido nosso é pescar. Os três amam pescar, né? Os dois amam demais e eu também gosto muito. E todas as nossas pescarias é diversão garantida. O que eu acho dos dois como casal? Gente, eu acho que é o seguinte. Ali é o verdadeiro amor. Eu acho que amor você não pode pensar muito. E os dois se entregam de corpo em alma. Os dois se defendem. A Mayara defende o Fernando. O Fernando defende a Mayara. Fernando, Mayara, eu acho que vocês já passaram muitas coisas juntos. E isso é o que fortalece o amor de vocês. Ser artista não é fácil. Eu sempre falo pra vocês, né? Namorar artista deve ser mais difícil ainda. E eu acho que o que vocês construíram hoje, vocês merecem demais. E dê uns sobrinhos maravilhosos, cantores, artistas, pra gente curtir muito esse momento. Amo vocês. Um beijo. E aí, cunhada. Nossa, ela é muito carinhosa com a gente. Ai, vocês me matam. Continua linda, não tem problema não. Pode chorar. Chorar é bonito também. É uma emoção tão verdadeira, né? Nossa, cunhada Maraíza realmente é uma pessoa muito especial pra gente, pra mim. Ela tá sempre apoiando a gente em tudo que a gente faz. E ela nos cobra bastante esses sobrinhos, viu? Namorar comigo já tem que vir o combo, né? Tem que abraçar todo mundo. Mas graças a Deus a gente é bem calçado nisso, de pessoas que torcem pra nossa felicidade, que apoiam a gente. A gente é isso, né? A gente se diverge, a gente envolve todo mundo, sabe, Fátima? A gente não namora sozinho. A gente namora... Todo mundo namora junto. Porque aqui em casa é assim, né? E a gente tem a nossa família, o Fernando tem a família dele, a gente tem outras famílias, que é a Maiara e Maraíza, a nossa empresa, a empresa Fernando Sorocaba, tem os nossos amigos, tem os nossos fãs. É muita gente. A gente envolve o Brasil inteiro. Vira uma família só. Que bom, que bom. Agora você falou de filho, não foi? Você tinha dúvida de filho? A Maraíza... É a Maraíza que é o sobrinho dela, né? Que é. A gente foi saber, né? Mas ela... Se está nos astros, se está no céu. É, a gente foi ali consultar... O Fernando já tem luz. Ai, mentira que vocês fizeram isso. Claro. A gente foi consultar pra saber o que que os astros... O que que as cartas ali estão prevendo pra esse casal. Então se prepara. Diga logo, vamos ver. Vamos ver. Glória Brito. Ai, querida Fátima, que saudade. Bom dia pra turma toda do encontro. Hoje me chamaram pra falar alguma coisa sobre esse casal aí que está despertando o maior buchicho, né? A Maiara e o Fernando. Aí eu olhei aqui no meu tarô, né? Pra ver o que que podia acontecer. Com referência à carreira dos dois. A carta que aparece é a carta do sol. Portanto, a melhor impossível, né? Carreira brilhante. Juntos ou separados? Não sei. Fui buscar a resposta na carta da lua que diz pra mim o seguinte. Olha, de vez em quando eles fazem, depois não fazem. Podem ser shows, alguns especiais, né? Mas assim, os dois juntos formando uma nova dupla, o tarô diz que, por enquanto, não. E aí a pergunta que não quer calar, né? Vai ter, Casório? E a carta do Papa diz que sim. É, claro, diz que sim. Quando? Não tá muito longe, não, viu, gente? Ótimo, eu aceito. Você aceita? Meu Deus, come logo. E aí tem mais uma pergunta. Porque tem essa história. Quem casa, você já pergunta logo. Quando é que vai ter filhos, né? Terão filhos? E a carta dos enamorados diz que sim. Não só um, como dois. Assim que se casarem. Será que teremos outros gêmeos no pedaço, hein? Caramba, você vai...